Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer está no Rio de Janeiro, onde participa de uma série de encontros sobre os Jogos Olímpicos. A repórter Carolina Rocha está acompanhando a visita de Michel Temer e traz os detalhes para a gente ao vivo do Parque Olímpico. Oi Carolina, boa tarde para você. Boa tarde, Daniela. Isso mesmo, eu estou aqui no coração dos Jogos do Rio de Janeiro, o Parque Olímpico, essa área gigantesca onde nove grandes arenas foram construídas para receber o maior evento esportivo do mundo. O presidente interino Michel Temer chegou por volta das 10h30 da manhã, aqui mesmo na Arena do Futuro, que a gente está vendo aqui atrás, e se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nusman. Depois disso, depois de uma hora de encontro, eles vieram até aqui, a gente vai mostrar o estádio aquático, onde serão realizadas as disputas da natação. O presidente interino Michel Temer está acompanhado de ministros e autoridades do governo e do município. Esse estádio é um dos que receberam investimentos federais, foram da ordem de 225 milhões de reais. Nesse momento, eles estão agora ali nas arenas Carioca 1, 2 e 3, aquelas arenas trigêmeas, que vão receber disputas como de lutas, basquete, levantamento de peso, e o governo federal ali investiu na climatização. Depois, a previsão é que depois dessa visita, o presidente Michel Temer volte para a Arena do Futuro, outra arena com investimentos federais, foram 133 milhões de reais, que vai receber o handball, e lá ele se reúna com os ministros que acompanham a visita, tem ministro da saúde, da cultura, dos esportes, da defesa, para fazer justamente uma avaliação dessa visita. Daniele, o governo federal total investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção desses espaços. Alguns deles, como a Arena do Futuro, vão ser transformados em estrutura para escolas, depois dos Jogos Olímpicos. Daniele. Obrigada, Carolina, pelas suas informações ao vivo. Do Rio de Janeiro, a gente volta aqui para Brasília. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Bom, o seguinte, o ex-presidente americano Jimmy Carter, que governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981, também ganhou um prêmio Nobel da Paz em 2002, escreveu uma carta ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do Brasil, Torquato Jardim, em que o parabeniza por ter sido nomeado para o cargo e expressa o seu apoio ao ministro Torquato Jardim, e também ao presidente em exercício, Michel Temer. Na carta, Jimmy Carter afirma ainda que o compromisso de Torquato Jardim com o cargo, abre aspas, é vital para salvaguardar os valores democráticos do Brasil, fecha aspas. A gente explica aí, o ministro Torquato Jardim faz parte de um grupo criado pela Fundação Carter, do ex-presidente Jimmy Carter, que fiscaliza a eficácia da Carta Democrática Interamericana, e também atua aí prestando assistência técnica para a realização de eleições, e também em favor do livre exercício dos direitos políticos, isso em vários países do continente americano. Bom, Daniel, falando um pouco agora de educação, especificamente da educação superior, termina hoje o prazo que os estudantes convocados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, tem para fazer a matrícula nas instituições de ensino para a qual foram convocados. Esse prazo foi aberto na última sexta-feira, termina, portanto, hoje. Nessa segunda edição do SISU, de 2016, foram registradas 871 mil inscrições para 56 mil vagas. Quem não for selecionado aí nessa primeira fase, pode fazer a opção até o próximo dia 17, deve manifestar a opção de participar da lista de espera, e aí a convocação nessa fase de lista de espera está prevista para começar no dia 23 de junho. Todos os detalhes podem ser consultados aí na página do SISU na internet, no endereço sisu.mec.gov.br. Agora o ProUni, Daniel, o ProUni, o resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos do Governo Federal, ele foi divulgado, já foi divulgado e pode ser consultado, já está disponível para consulta no site do programa na internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Os pré-selecionados têm até o próximo dia 20 para apresentar nas instituições de ensino a documentação necessária que comprova aí as informações prestadas na hora da inscrição. Nesta edição do ProUni, são ofertadas aí mais de 125 mil bolsas de ensino em universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no próximo dia 27. Quem não for selecionado nessa segunda chamada pode optar aí por também fazer parte da lista de espera entre os dias 8 e 11 do mês de julho. Daniela. Obrigada João Pedro, boa tarde para você. E por falar em educação, a partir de agora será possível acompanhar pela internet o repasse de recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para obras de creches, escolas e quadras de esportes. É mais transparência nas parcerias feitas com estados e municípios. Areia, tijolos, cimento e trabalhadores logo serão substituídos por crianças neste Centro de Educação da Primeira Infância no Distrito Federal. Quando estiver pronta, a creche vai atender 224 crianças de 0 a 5 anos. A obra, orçada em quase 3 milhões de reais, recebeu verbas do governo distrital e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma obra de boa qualidade, né? Nós conseguimos aqui fazer uma ótima execução. O andamento de obras como creches, escolas e quadras de esporte, assim como o repasse de recursos entre o FNDE, municípios e estados, podem agora ser acompanhados por qualquer pessoa. Todas as informações já estão disponíveis em uma página na internet. É o sistema de transparência pública do FNDE que foi lançado este mês. Segundo Gastão Vieira, presidente do Fundo, a iniciativa segue uma decisão do governo federal de dar mais clareza aos gastos públicos. Ele traz uma maior transparência, uma informação quase em tempo real, porque o sistema atualiza seus dados semanalmente, né? Porque ele espera as informações que vêm das prefeituras. Então, esse sistema dá uma transparência total. Aqui, através dele, você sabe a obra, onde ela está sendo localizada. Há uma planta do município que você visualiza aquela obra rapidamente. Quando ela foi contratada, quem fez a licitação, o resultado da licitação, se ela está adiantada, se ela está atrasada e os pagamentos, que é importante, feitos pelo FNDE. Você encontra outras informações no endereço cimec.mec.gov.br barra painel obras, tudo junto. As vendas do comércio varejista tiveram alta de 0,5% em abril na comparação com o mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O setor de alimentos, bebidas e fumo registrou alta de 1% em abril. Já o segmento de artigos de uso pessoal e doméstico subiu 2,8%. O comércio teve alta em 17 dos 27 estados pesquisados. Destaque para Sergipe, Amapá e Paraná. A pesquisa mensal de comércio do IBGE visitou 5.700 empresas em todo o país. Todos os detalhes estão em ibge.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.